Item 9, processo 48.52750-2014-15, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras, no que tange às perdas de energia. Diretor relator, doutor José Jirosa. Senhores diretores, eu vou passar direto a fundamentação porque o relatório é exatamente igual a todos esses outros anteriores. E conforme salientou a SRE em sua nota técnica, a principal função do índice de complexidade socioeconômica é viabilizar a análise comparativa entre os distribuidores de energia elétrica e no que tange ao grau de dificuldade em se combater as perdas não técnicas e, por sua vez, estabelecer metas ou limites de redução que respeitam a realidade socioeconômica de cada área de concessão. Acho que esse é um dos pontos que mais teve polêmica durante todo esse processo de revisão tarifária. A construção do índice surgiu na ocasião do segundo ciclo de revisão tarifária periódica em função de estudos apresentados pelos distribuidores de energia elétrica que demonstraram a relação existente entre as perdas não técnicas e a qualidade das instituições. Da atuação do poder público e diversas variáveis que representam as características das áreas de concessão. E considerando as contribuições apresentadas nas diversas audiências públicas que tratou do tema, como aprimoramentos do índice de complexidade, vem sendo incorporados, caracterizando de maneira mais adequada os desafios enfrentados pelos distribuidores no combate às perdas não técnicas. Em função da atualização dos dados socioeconômicos, em especial da publicação do Centro Demográfico de 2010 e das contribuições apresentadas no âmbito da consulta pública 11 de 2013, observa-se que a SRE propõe uma série de aperfeiçoamentos do índice de complexidade, que estão detalhados na nota técnica 188. Em suma, foram apresentados 12 modelos alternativos, se diferenciando basicamente em função das variáveis consideradas de cada um. Na referida nota técnica, a SRE argumenta que os resultados dos modelos não se diferenciam de maneira importante entre si, o que se revela a robustez do estudo. No ponto, ressalta-se que as maiores mudanças dos índices de complexidade ocorreram em função das alterações dos dados de domicílios subnormais, divulgados no Centro Demográfico de 2010. E no entendimento da SRE, o Centro Demográfico de 2010 avançou bastante na caracterização desse fenômeno, presente em diversas cidades brasileiras. E o peso dessa variável no índice de complexidade aumentou relativamente ao terceiro ciclo, o que demonstra as dificuldades enfrentadas pelas distribuidoras que atendem consumidores localizados nessas áreas. Assim, com o intuito de colher subsídio ao aprimoramento do índice de complexidade socioeconômica, afigura-se pertinente à instalação de audiência pública, conforme recomendado pela SRE. E com base no exposto do que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 11 de junho a 1 de setembro, com sessão presencial a ser realizada no dia 28 de agosto de 14, das 9 às 12 horas, em Brasília, com vista a obter subsídio em informações adicionais ao aprimoramento dos índices de complexidade socioeconômica, utilizada na metodologia e definição dos valores regulatórios de perdas não técnicas. Então, é o voto. Em discussão, de fato, como disse o doutor Jurosa, esse também é um item importante, ainda que desde o primeiro ciclo tenha sido feito um grande esforço, e aqui continuo na mesma linha, de tentar considerar na metodologia essas características diferenciadas que tem cada área de concessão, nessa questão do combate à perda, não tem sido fácil alcançar esse objetivo. Então, nesse, inclusive no terceiro ciclo, em alguns casos muito excepcionais, nós acabamos aplicando uma regra um pouco diferenciada, na sensibilidade que esse assunto realmente não é fácil que a metodologia consiga tratar todas essas características das áreas de concessão. Mas eu acho que aqui é mais um esforço nessa direção. Vamos discutir no âmbito da audiência que é relevante essa questão das perdas. E, Romel, só um comentário. Acho que não poderia cair em melhores mãos para ser relatado esse tema, diante até do que você colocou das exceções que foram feitas, as pouquíssimas exceções que foram feitas no terceiro ciclo, mas um dos trabalhos mais exaustivos que teve foi a relatoria do doutor Edivaldo e o grupo de trabalho coordenado pelo doutor Girosa, que teve à frente, teve em loco e está bem sensibilizado com as dificuldades no que diz respeito à perda de energia. Agora, esse é o último dos processos da abertura da audiência pública. Tem uma questão que talvez... Ainda tem o outro item 10, que é do manual de contabilidade, que também vai fazer parte do mesmo bloco. Mas, de qualquer forma, do processo de revisão... Então, eu diria, cabe um comentário aqui, o Davi, que é a questão da ANAS do impacto regulatório. Onde você esteve em uma reunião? Hein? Ah, então o Davi está explicando... Eu vou repetir o que falou o Davi e o Alisson, porque todos acompanharam. Então, o que está sendo colocado por eles é que, a exceção do Oc, que já é uma etapa final, esse acompanha o processo ANAS do impacto regulatório. Os demais, como essa fase é uma fase ainda da discutir a questão mais conceitual, na análise que vamos reabrir a segunda etapa da audiência pública oportunamente, é que vai acompanhar a análise do impacto regulatório de todos os pontos. Espero que o pessoal lá esteja ouvindo nós falar, né, Davi? Não, é porque... Eu estou brincando, mas é muito importante, porque a ANEL, de alguma maneira, é uma das agências, que eu saiba, só a ANVIS, além da ANEL, que já tem uma prática, um regulamento, e uma prática da questão do ANAS do impacto regulatório, que é uma evolução importante na questão das agências reguladoras, quer dizer, das entidades, de um modo geral, mas as agências reguladoras. Eu acho que a ANEL foi meio que pioneira, junto com a ANVISA, nessa questão. Então, temos evoluído, é uma questão complexa, não é simples, e certamente temos consciência de que temos espaço para aprimorar o processo. Estamos trabalhando nesse sentido. Tem uma comissão, inclusive, que a diretoria instituiu, exatamente para gerir esse assunto, que não é realmente muito simples. E aí, eventualmente, quando uma instituição é inovadora em alguma coisa, às vezes, não estou dizendo que é o caso, mas às vezes elas não recebem o reconhecimento dessa iniciativa e às vezes recebem as críticas por não estar fazendo ainda de maneira perfeita. É claro que é um aprendizado. A própria regulamento da ANEL estabelece que, em um intervalo de três anos, a gente revisita a regra, exatamente para incorporar essa experiência de desaperfeiçoamento. Mas, certamente, o processo de revisão tarifária é um dos processos mais relevantes, mais importantes, que tem essa análise de impacto regulatório de maneira adequada. E, como foi esclarecido, terá, naturalmente, no momento apropriado. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, porque a editoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 11 de junho a 1º de setembro de 2004, para discutir e aprimorar esse aspecto da metodologia da revisão tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.